Música Meu nome é Fernanda, eu sou mãe do Léo, hoje o Léo tem 4 anos Num belo dia, um exame de rotina, constatou que eu estava grávida Naquele momento foi alegria total para toda a família, porque era um sonho que nós tínhamos Mas passado uns 15 dias, após o diagnóstico da gestação, eu comecei a ter fortes sangramentos Eu consegui levar a gestação à frente, adiante Porém, com 30 semanas, nós descobrimos que ele tinha uma má formação cardíaca gravíssima E junto dessa má formação cardíaca, vinha uma má formação no crânio Todos eram unânimes em dizer que eu não criasse esperança e que eu tinha que aceitar a minha realidade Que a minha realidade era sim essa, o Leonardo é incompatível à vida Música Mas dentro de mim eu carregava uma fé muito grande que Deus no último momento ia mudar a minha história Léo nasceu, respirando, chorando forte, como quem dizia Mamãe, eu estou aqui e eu vou viver Então eu sempre pedia a Deus que ele viesse como fosse Eu lutaria por ele até o fim E que juntos nós íamos vencer todas as batalhas postas por Deus em nossa vida Só que os médicos, principalmente o cardiologista, sempre, em toda consulta que era mensal, falava Mãe, a vida do Léo é curta Ele não tem como sobreviver com essa cardiopatia O coração dele, os ventrículos, são invertidos Então, não tem o que fazer Nenhum transplante salva o seu filho Você tem que aceitar tudo isso E muitas vezes eu batia de frente com o médico e falava pra ele Tudo bem, doutor, isso são palavras do senhor Mas a minha resposta final não vem da medicina E sim do médico dos médicos E eu vou vencer Nós fomos repetir os exames Que era de rotina A cada três meses ele tinha que repetir toda a parte cardíaca E quando ele comparou o exame de alguns meses atrás Ele ficou ainda mais surpreso Porque o diagnóstico do exame atual era totalmente diferente E realmente, o diagnóstico do Leonardo estava correto O coração dele havia, inesperadamente, girado dentro do seu próprio corpo e voltado para o lugar A partir desse momento, o Léo era compatível a uma cirurgia corretiva para que ele tivesse vida normal Nós marcamos a cirurgia E a gente, eu, a minha sogra, mudando de canal um dia Vimos o programa do Dalsides E parece que naquele dia ele falava comigo Filha, acorda Para aquilo que é realmente fundamental nessa vida Ele falava exatamente o que nós estávamos vivendo E a partir daquele dia eu não consegui nunca mais me desligar da programação O Dalsides fez uma oração Colocou o Brasil inteiro para rezar pelo Léo E aquilo me deu muita força E a gente está se colocando aqui em sintonia de oração com você Ele ficou em coma 14 dias Ele não podia se mexer Nós não podíamos mexê-lo Então não podia mexer na cabecinha Ele ficou totalmente imóvel durante todo esse período E isso acabou causando uma escara na nuca dele Nós passamos a tratar essa escara A partir desse momento, o risco dele pegar uma infecção Era ainda maior Porque além dele estar com o peito aberto Ele está todo cheio de equipamentos Ele tinha uma ferida enorme na nuca Ali foi mais um grande susto Nesse dia nós ligamos novamente para a Rede Bida E pedimos para que vocês rezassem muito Pelo Léo Para que ele conseguisse superar mais essa batalha Então todo dia Às 16 horas e às 15 horas A família se unia Numa corrente de oração Pelo Léo O Léo passou a ter melhoras Surpreendentes Inexplicáveis O médico não sabia dizer De onde vinham os milagres na vida do Léo O Léo veio para casa Ele perdeu toda a musculatura Ele voltou a ser exatamente um bebê Mas graças a Deus Nós vencemos todas as batalhas Hoje eu tenho Léo Perfeito Saudável E hoje ele é Ele é uma criança Que ele não perde O Dalsides De jeito nenhum Ele acorda A primeira coisa que ele faz Liga na Rede Bida Ele acompanha o Dalsides Às 11h15 Às 4h15 E à meia-noite Eu te falo Que o Léo Foi a joia mais rara Que Deus tinha no céu Ele me presenteou O Léo é o milagre da minha vida A cirurgia dele foi muito complexa Foram quase 9 horas de cirurgia Peito aberto E o mais surpreendente de tudo isso É que o Léo Conta Partes da cirurgia dele Ele conta que viu O médico abrindo Ele viu o médico retirando O seu coração E ele fala que nesse momento Ele estava muito assustado E ele sabia que ele estava morto E ele fala Mamãe Quando eu morri Veio o sinal da Virgem Maria Me buscar E ela me pegou no colo Mas aí Eu não vi mais nada Porque assim que ela me pegou no colo Ela falava pra mim Que ia ficar tudo bem E que eu ia viver Mamãe Se uma criança Na idade dele Com tanta fé Lutou tanto pela vida Existe problema pra você ficar Se abater Pra você chorar Pra você sofrer Então existe O Léo É a prova De que tudo na vida Vale a pena Tudo acontece Basta você crer E você ter muita fé Que você vai alcançar O seu milagre Assim como eu alcancei o meu ла E você ser Algãe Você terça Uma É a prova Uma Uma É a prova Um ém Uma Longa Ante ing Uma Cha "?